Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino. Imagine um doce, uma sobremesa que é tão saudável, mas tão saudável que você pode saborear à vontade. Pois é, é o sonho de muita gente, não é? Hoje eu vou realizar seu sonho, porque eu vou te ensinar a fazer uma receita incrível. Depois que eu descobri essa receita, eu nunca mais parei de fazer. Eu vou te ensinar a fazer uma cocada de abacaxi, que leva apenas dois ingredientes, coco e abacaxi, não tem nem fruta seca. Não precisa de tâmara, não precisa de uva passa. Essa receita aqui é incrível, ela é deliciosa e sim, você pode saborear à vontade. É muito saudável, tem até propriedades anti-inflamatórias. Imagina isso? Bora pensar ao contrário. Você que acabou de chegar aqui no Pensando ao Contrário, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é um canal de vida saudável e é uma vida saudável diferente, porque as minhas receitas são mais sustentáveis e também amigas dos animais. As receitas são veganas aqui, veganas e saudáveis, todas anti-inflamatórias. Gente, bora curtir esse vídeo e compartilhar, tá? Ó, curte aí que isso ajuda o canal, tá? E também, esse vídeo se dispersa pra mais pessoas que vão ser ajudadas, porque sim, eu sei que você ficou curioso, curioso pra descobrir como é que a gente vai fazer uma cocada só com coco e abacaxi. O segredo não tá nos ingredientes realmente, porque só coco e abacaxi mesmo, tá? O segredo tá no modo de fazer e eu vou te passar todos os truques. Olha, gente, aqui eu tenho 183 gramas de coco ralado, você precisa usar o coco ralado fresco, tá? Então você pode ralar na sua casa, você pode comprar. Esse aqui eu comprei pronto, tá? Então deixa eu mostrar pra você. Ele veio assim, ralado um pouquinho mais, né, nesses filetes, tá? Se você ralar em casa, ele vai ficar mais raladinho. Como o meu, ele tá assim nesses filetes, eu vou primeiro bater no liquidificador pra ele ficar mais raladinho, que nem como se eu fosse ralar em casa. Mas se você ralou na sua casa, você pode, simplesmente, não precisa pular essa parte, tá? Então 133 gramas, isso aqui dá aproximadamente 2 xícaras de coco ralado, tá? Mas tô passando a contagem em gramas. Vem de balancinha na loja online, pensando ao contrário, o link tá aqui pra você. Vamos colocar primeiro no liquidificador? Ó, então primeiro de tudo, bora bater, gente, pra ele ficar um pouquinho mais raladinho. Vamos lá. Ó, feito isso, vamos adicionar aqui o abacaxi, então. Ó, vou pegar aqui 366 gramas de abacaxi, tá? Primeiro de tudo, você pode já pegar assim, se por acaso grudou na parede do copo, você mexe um pouco, coloca aqui, aqui dá aproximadamente 2 xícaras de abacaxi também, tá? Em peso, o abacaxi tá em dobro do coco, tá? Só pra você saber, então não precisa ser exato. É só você colocar o dobro de coco ralado de peso, tá? Então vamos colocar aqui. Opcional, você pode aqui colocar raspas de casca de limão e aí fazer um sabor de cocada totalmente diferente. Super combina, já vou dizer. Extrato de baunilha, canela, combina demais, tá? Então é que é com você, eu vou fazer tradicional, tá bom, gente? Então, ó, agora vamos bater pra virar uma espécie de... uma pasta, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, feito isso... Vamos colocar toda essa pasta aqui de coco com abacaxi em uma panela. Ó, essa aqui é uma receita inédita minha pra você, você só vai encontrar que não pensa no contrário. Então, ó, lembrando, deixa a sua curtida, tá? Ó, gente, tá vendo? Isso aqui até se parece com uma sobremesa que eu já te ensinei a fazer aqui, que é muito fácil de abacaxi com coco. Mas a gente vai aqui usar alguns passos extras. O que você vai fazer agora é que a gente vai cozinhar isso aqui pra ir reduzindo toda a água do abacaxi. O abacaxi aqui que vai adoçar a nossa cocada. Não precisa de açúcar na cocada de abacaxi, tudo que você precisa é abacaxi, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ligar aqui o fogão, você deixa no fogo baixo, você vai mexendo, tá? Até reduzir bastante e ficar tipo um doce mesmo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Eu deixei cozinhando no fogo baixo por aproximadamente 13 minutos, tá? Deu 13 alguma coisa ali que eu contei no cronômetro. Pode ser que no seu fogão demore um pouco menos. Então eu vou colocar aqui de 10 a 15 minutos. E aí reduz bastante. E aí você já tem uma cocada cremosa. Mas a gente vai além. A gente vai levar no forno pra ficar um pouquinho mais firme, tá? Então o que você vai fazer agora é que você vai pegar uma forma. Você não precisa untar porque o coco já tem bastante óleo, tá? Vamos colocar tudo aqui, ó. Espalha bem. O legal é você usar uma forma pequena, tá? Pra suas cocadas também elas ficarem mais altas. Isso aqui eu até não vou colocar tudo. Vou colocar na metade pra ela ficar mais alta. Prontinho. E aí eu vou levar no forno, tá? O forno ele tá pré-aquecido a 200 graus. No meu forno eu sempre deixo na grelha mais alta pra não queimar o fundo, tá? Aí você pode deixar também. Eu indico que seja na grelha mais alta, mas é com você, tá? Depende de forno pra forno. Eu vou levar lá pra assar. Daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. Você vai ver incrível. E se você já tiver feito na panela, você vai ver que já vai... Sua casa já vai tá cheirando a cocada. Mas no forno fica ainda mais interessante. Já volto. Pessoal, voltei aqui com o resultado final que é simplesmente surpreendente. Olha, gente. Que delícia. Você vai sentir um sabor tão incrível. O aroma que fica na sua casa também. Essa aqui é uma das minhas criações preferidas. Então, ó, já faz. Quero que você me responda aí nos comentários. Você vai usar algum temperinho diferente? Você vai fazer assim que nem o tradicional? Ou de repente você vai colocar raspas de casca de limão? Ou baunilha? Quero saber. Me conta aí o que você vai usar. Se de repente você tiver uma ideia diferente, coloca aí também pra compartilhar com as outras pensadoras. E pensadores... Vamos falar de tempo de forno? Olha só, demorou 45 minutos no meu forno. O tempo pode variar levemente ali de forno pra forno, tá? Mas aqui no meu forno foram 45 minutos. Depois eu esperei esfriar por 10 minutos e eu já coloquei na geladeira por meia hora, tá? É legal você consumir gelado, tá? Assim fica muito mais gostoso, tá? E eu queria falar pra você que não fica aquela cocada super firme. Aquela que você comprava antigamente, até nos bares, né? Onde tinha aqueles suspiros gigantes. Esse tipo de coisa. Não, gente. Queria falar pra você que ela é um pouco mais molinha, tá? Mas tranquila. Se você for servir numa festa, colocar num guardanapo assim, perfeito, tá? Ela não é super mole, tá? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Ela não chega a ser super mole. Olha isso, tá? Mas realmente você precisa ali consumir com um guardanapo. Ou no prato mesmo com um garfo. Fica perfeita, tá? Queria falar pra você que se sobrar, você vai deixar no máximo na geladeira por 3 dias. Porque o coco, ele tende a oxidar. O coco natural, ele tende a oxidar, tá? Então eu queria falar pra você que no máximo 3 dias, tá? Mas gente, vai acabar rapidinho, tá? Porque é muito gostoso. E claro que eu queria falar pra você que esse doce aqui, sim, é amigo dos diabéticos. Porque eu geralmente faço cocada sem açúcar, com tâmaras, com uva passa, tá? Que são frutas secas, que tem um índice glicêmico bem alto. Mas essa aqui, gente, é só abacaxi. É como se você estivesse consumindo uma rodela de abacaxi. Você, como diabética, como diabético, pode consumir abacaxi? Então essa cocada, você pode também. Mas sempre, com moderação, converse com a sua nutricionista pra saber mais, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa super receita inédita. Se você quer apoiar o meu trabalho, você pode conhecer o meu livro de receitas que vende na loja online, pensando ao contrário. 50 receitas veganas saudáveis pra você, tudo sem glúten, tá? O link da loja tá aqui na descrição. Tem a copia impressa e tem o e-book. Você também pode se tornar membro do Clube dos Pensadores, o clube do canal. clica aqui se eu já membro e aí você apoia o meu trabalho e ainda recebe receitas exclusivas mensais só para membros, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí? Até mais!